Mesmo com as câmeras digitais cheias de recursos, o uso de filtros nas lentes ainda tem muita importância. Acredite, o Photoshop e outros editores fotográficos não conseguem resolver tudo. Por isso a VideoSolution apresenta para vocês os filtros da Sigma, que vão realçar as cores e aumentar o contraste das suas fotos. Os filtros polarizadores ajudam a reduzir reflexos e a luminosidade excessiva. Eles filtram a luz que se torna polarizada devido à reflexão a partir de uma superfície não metálica. Com isso você consegue um aumento significativo na saturação de folhagens e céus abertos, por exemplo, ou uma imagem mais clara em fotografias em dias nublados. Esses filtros possuem uma camada de revestimento que reduz reflexos da superfície e a ocorrência do efeito fantasma. Ao mesmo tempo, ajudam a aumentar a clareza e o contraste de uma forma geral. Para garantir agora os seus filtros da Sigma, não perca tempo. Entre em www.videosolution.com.br e traga mais qualidade às suas fotos. Para garantir agora os seus filtros da Sigma, não perca tempo.